Olá! Você sabia que o pâncreas é um dos órgãos mais importantes do seu corpo e que certos alimentos podem estar destruindo ele nesse exato momento? Nesse vídeo você vai entender tudo sobre o pâncreas, sua localização, suas funções, os sinais e alerta que seu pâncreas está com problema, os tratamentos e no final vou falar sobre o câncer de pâncreas, sua gravidade e quais os sinais e sintomas que você não pode ignorar para detectá-lo precocemente. Mas antes, já vai curtindo o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos e familiares, porque quando o assunto é a sua saúde, a nossa saúde, vale a pena compartilhar. Então compartilha aí. E me conta, você já teve algum problema no seu pâncreas? Ou conhece alguém que teve câncer de pâncreas? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Inscreva aí embaixo! Vamos lá! O pâncreas é uma glândula grande em forma de peixe localizado na parte de trás do abdômen, atrás do estômago. Tem dois papéis importantíssimos, tanto na nossa digestão, quanto na fabricação de certos hormônios. Então a parte exócrita, que produz as enzimas digestivas, lipase, amilase, protease. Por exemplo, quando você come um pãozinho francês, é a amilase que quebra o amido em glicose. Já a lipase é responsável por quebrar as gorduras em ácidos graxos. Para ajudar na digestão dos alimentos, o pâncreas libera cerca de 1 a 4 litros de suco pancreático todos os dias. Esse suco é rico em enzimas digestivas e é lançado no intestino do elgado para quebrar as gorduras, proteínas e carboidratos em moléculas menores. Mas não para por aí, né? Quando você pensa em pâncreas, você pensa em diabetes, insulina. E essa é a função endócrina do pâncreas. A produção de hormônios, tanto insulina quanto glucagon. Os dois são liberados lá na corrente sanguínea. A insulina ajuda a diminuir os níveis de açúcar no sangue após uma refeição, enquanto o glucagon aumenta esses níveis quando você precisa deles. Por exemplo, você ficou em jejum. É o glucagon que aumenta sua glicose no sangue. Agora que você já sabe onde o pâncreas está localizado, sua função, você pode me perguntar quais os sinais de alerta de um pâncreas em perigo. Normalmente são 5 sinais e sintomas. Primeiro, dor abdominal, especialmente na parte aqui de cima, superior da barriga. Muitos pacientes descrevem como uma dor em faixa que se espalha ao redor do abdômen e atinge as costas. E ela pode ser o tempo todo ou intermitente e tende a piorar para se comer um alimento gorduroso ou rico em proteínas. E veja que interessante, para algumas pessoas, a dor alivia quando você vai para frente. Segundo sintoma, náuseas e vômitos. Quando o pâncreas está inflamado, ele não vai digerir seu alimento corretamente, levando a náuseas e vômitos. Além disso, a irritação pancreática, a obstrução do ducto pancreático. Ou a própria dor abdominal também pode levar a isso. Terceiro, diarreia e fezes gordurosas. Ao que chamamos de esteatorreia. Uma má digestão de gorduras. E sabe como você percebe isso nas suas fezes? Vai ter óleo nas fezes. Vai ter óleo no vaso sanitário. A cor fica mais amarelada. As fezes flutuam em vez de afundar. O intestino fica mais solto. Às vezes fica mais pastosa as fezes. E o odor é muito desagradável. Cheiro horrível. E o que acontece se você não consegue absorver a gordura da sua dieta? Nosso quarto sintoma. Perda de peso inexplicável. Pode ser um sinal que seu pâncreas não está produzindo enzimas digestivas suficientes. Ou por causa de um câncer de pâncreas. Isso também perde peso muito rápido. E o quinto sinal. E que teria isso? A pele e os olhos ficam amarelados. A pessoa fica com uma cor bem amarela. Cor de canário. Pode ser um sinal de bloqueio do ducto biliar causado por problemas pancreáticos. Claro que também pode ser do fígado. E quais são as doenças relacionadas ao pâncreas? A primeira, você já sabe, diabetes. Que é a principal. Tem diabetes tipo 1, onde seu pâncreas não produz insulina. E tipo 2, que é a mais frequente, é a resistência à insulina. Ou seu pâncreas não está conseguindo produzir a quantidade que seu corpo precisa. As duas condições são graves e tem que controlar direito. Sem controle adequado, pode resultar em complicações severas, como doenças cardíacas, danos nos nervos e nos olhos e problemas renais. Mas não é só diabetes. Tem também a pancreatite aguda, que é uma inflamação súbita e severa do pâncreas. E pode ser muito dolorosa. A principal causa é a pedra na vesícula. O cálculo biliar vai migrar e obstruir o ducto biliar. E a segunda causa é o consumo excessivo de álcool. E a outra é triglicerídeos altos. Se não tratar imediatamente, pode levar a complicações graves, como infecções, insuficiência renal e até morte. Também temos a pancreatite crônica. Inflamação contínua pode resultar em cicatrizes permanentes no tecido pancreático, reduzindo sua função. E também temos o temido câncer de pâncreas. É terrível. Matou o Steve Jobs, o Pavarotti, Patrick Swayze e muitos e muitos outros. Só para você ter uma ideia, em 2019, o câncer de pâncreas foi a terceira causa de morte por câncer nos Estados Unidos. Mais de 45 mil óbitos. No Brasil, em 2020, foram mais de 11 mil óbitos. O diagnóstico precoce é o que salva. Mas é muito difícil. Tornando esse câncer um dos mais desafiadores para tratar e um dos mais mortais. Eu tenho três pacientes que se curaram do câncer de pâncreas, tudo porque diagnosticaram cedo. Por isso que é importante você saber e estar atento aos sinais e procurar ajuda médica imediatamente se notar qualquer sintoma suspeito ou em você ou em algum conhecido. São seis sintomas e alerta de câncer de pâncreas que você tem que saber. Primeiro, equiterícia, que eu já falei, os olhos, pele ficam amarelados. Normalmente, a bilirrubina é excretada pelo fígado através da bilirrubina. No entanto, os tumores de pâncreas, especialmente na cabeça do pâncreas, podem bloquear o duto bilhar, impedindo que a bilirrubina flua do fígado para o intestino. Isso resulta em aumento dos níveis de bilirrubina no sangue, levando à equiterícia. Segundo, dor abdominal ou nas costas. Os tumores pancreáticos podem causar dor significativa, especialmente quando afetam os nervos ao redor do pâncreas. Terceiro, perda de peso não intencional. Você não está fazendo dieta, não está fazendo exercícios a mais. Pessoas com câncer de pâncreas geralmente têm pouco ou nenhum apetite. Também a má absorção de nutrientes devido à insuficiência pancreática. E o metabolismo vasal aumenta. E também a presença de resposta inflamatória sistêmica, que consome energia e nutrientes do corpo. Por tudo isso, perde peso e rápido. Quarto, náuseas de vômitos. Já falamos, náuseas de vômitos intensas, principalmente após as refeições. Vesícula biliar ou fígado aumentados. O bloqueio do ducto biliar pode fazer com que a vesícula aumente o tamanho e seu câncer se espalhar também pode aumentar o fígado. E outro sintoma importante são alterações nos níveis de açúcar do sangue. Como o pâncreas produz insulina, em alguns casos, pode subir a glicose. A pessoa não tinha diabetes e, de repente, está com diabetes descompensada. Quais fatores de risco? Idade avançada, histórico familiar de câncer de pâncreas, tabagismo, obesidade. Todos esses são fatores de risco significativos. E, embora os resultados não sejam completamente conclusivos, há evidências que sugerem que o consumo elevado de carne vermelha, especialmente carne processada, pode estar associado ao aumento de risco de câncer de pâncreas. Falando em dieta, quais são os piores alimentos para o seu pâncreas? Alguns alimentos são verdadeiros vilões para ele. Esses alimentos podem estar presentes na sua dieta diária e, sem perceber, estão causando danos enormes no seu organismo. Alimentos gordurosos e fritos, principalmente aqueles ricos em gorduras saturadas, gorduras trans, Por exemplo, fast food, óleos refinados, especialmente quando reutilizamos. Segundo açúcar refinado, presente em quase todos os alimentos processados, é só você dar uma olhada no rótulo. E, claro, refrigerantes, sucos de caixinha, energéticos, o excesso de açúcar leva à inflamação do corpo, aumentando o risco de problemas pancreáticos. Alimentos processados, quando você compra comida pronta para colocar no micro-ondas, ou mesmo aqueles salgadinhos, salsichas, salames, mortadela, todos eles podem ser prejudiciais ao seu pâncreas. E também não posso me esquecer do álcool. Mesmo pequenas quantidades podem causar inflamação no pâncreas em algumas pessoas. E o que você pode comer para deixar seu pâncreas ainda mais saudável? Adote uma dieta equilibrada. Muitas frutas e vegetais são ricos em antioxidantes, que ajudam a proteger as células do pâncreas. Exemplos incluem maçãs, peras, rúcula, pepino, brócolis, espinafre, couve, alho. Grãos integrais, como arroz integral, leguminosas, que auxiliam na digestão e fornecem nutrientes essenciais. Proteínas magras, peixe, frango, tofu, leguminosas, que são menos pesadas para o pâncreas processar. Gorduras saudáveis, azeite de oliva extra virgem, óleo de abacate, tem alto teor de ácido oleico. Eles devem ser consumidos cruz para manter suas propriedades anti-inflamatórias. Também coma mais nozes e sementes como chia, linhaça, gergelim, seme de abóbora que tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Mantenha um peso saudável. A obesidade aumenta seu risco de desenvolver doenças pancreáticas, incluindo pancreatite e câncer de pâncreas. Hidrate-se adequadamente. Beber bastante água ajuda a manter o seu sistema digestivo funcionando corretamente e pode ajudar a prevenir problemas do pâncreas. Claro, faça exercícios regularmente e atividade física ajuda a manter o peso saudável, melhor a circulação sanguínea e reduz o risco de doenças pancreáticas. Evite o uso de medicamentos desnecessários e faça check-ups regulares. Exames de sangue como lipase e amilase, um simples ultrassom abdominal, pode visualizar a estrutura do pâncreas e identificar anomanias. Mas claro que exames como tomografia e ressonância fornecem imagens mais detalhadas. Como eu falei, o pâncreas é um dos órgãos mais importantes do seu corpo e você precisa cuidar bem dele para que ele continue funcionando da melhor maneira possível. Gostou do vídeo? Curta e compartilhe! E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar três recomendações aqui ao lado. Meu vídeo sobre o fígado, agora que você já aprendeu tudo sobre pâncreas. Meu vídeo sobre o que acontece se você para de comer açúcar, quais os benefícios? E claro, meu vídeo sobre airfryer. Já que gordura faz mal, airfryer faz bem ou faz mal? Meu nome é André Vambia, cardiologista e esse é o CardioDF.com.br Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado!